Unicorn Zombie Apocalypse É de vermelha barra armazém Da série de Minecraft Acampamento Neste vídeo é um tutorial de um novo youtuber Já ensinei construções de vários youtubers Mas desta vez é a primeira Primeira construção que eu estou a trazer Do meio elfo A primeira construção que eu estou a trazer dele E de facto eu gostei Ficou bem bonita A construção Ficou bem bonita E vamos salvar aqui um pequeno tour Para quem já assistiu a série Já deve saber como é que é a construção Mas para quem ainda não assistiu a Minecraft Acampamento Eu vou só dar aqui um pequeno tour Para mostrar como está tudo Para ver se está tudo Exatamente igual ao que eu deixo É uma decoraçãozinha aqui simples E temos aqui o armazém em baixo Por fazer um pouquinho mais fundo Por precaução Temos aqui o armazém Lembrando aqui Meio que fiz a mesma decoração dos dois lados Bom, eu ia falar de quem assistiu a série Sabe quando os lados é diferente Mas no vídeo que eu esteve a usar Como referência para construir Ele ainda não tinha este lado direito terminado Deixam ver em qual vídeo ele termina de facto Deixem aí nos comentários Ok que eu volto Faço aqui uma reformazinha de lado direito Para deixar da mesma forma Como o elfo deixou E trago aqui a atualização Mas como no vídeo que eu utilizei Ele ainda não tinha terminado esta parte Eu repliquei a decoração Só para não ficar aqui uma parede de terra Bom, voltamos aqui para fora E em relação a imagem explicativa Neste vídeo também não vai ter Porque é o seguinte Eu com tantos vídeos estive a gravar recentemente Para montar a minha frente de vídeos Porque eu tenho muito trabalho para fazer Nas minhas séries survival Tenho que terminar a Sakura Na CBR Que vai demorar muitas e muitas horas Tenho que já terminar a minha estufa Na série Mindtoga Que eu decidi que não vai ter três andares E sim quatro andares Ou seja, vou ter muito trabalho Além de uma montagem enorme Que ainda tenho que continuar derrubando Então com todo esse trabalho Que eu vou ter em off Eu não consegui tempo suficiente Para fazer as imagens explicativas Mas não é difícil, ok? Não é difícil É praticamente um quadrado bem grande Não é complicado, ok? Aqui a base principal É um quadrado gigante Um quadrado gigante Não é complicado fazer, ok? Vocês ficarem bem atentos Vocês conseguem fazer tranquilamente Uma coisa que eu meio que vou pular neste vídeo É a parte da textura Eu vou explicar como é que ela é feita, ok? Basicamente vou explicar como é que ela é feita Mas eu vou fazer tudo com pedra normal Porquê? Porque assim eu meio que apresento Uma outra alternativa De construção para vocês Se vocês não gostarem aqui deste padrão Que é usando um musgo Tanto no tijolo quanto no pedregulho Se vocês não gostarem dessa textura Vocês podem fazer tudo com pedra normal Eu explico de qualquer das formas Eu explico como é que essa textura é feita Não é complicado É só trocar alguns blocos por musgo Mas qualquer das formas Eu vou fazer aqui Veste lado Umas pequeninas adaptações Este é o resultado original E deste lado Vou fazer umas pequenas adaptações Se vocês gostarem Podem também seguir essas adaptações Que eu fiz Se não gostarem Deixam igual ao original Vou explicar duas formas Explico a construção original E depois o que eu incrementei Para deixar isto aqui melhorzinho Ok? Mas bem Aceito que vou lá começar Bom Primeira coisa Vocês vão pegar aqui Tijolos de pedra Talhados Para quem não sabe Como é que se faz Se não me engano É só colocar Por exemplo Duas lajes De degrau Uma em cima da outra Que ela veria este bloco De tijolos de pedra Talhados Não me engano É assim que se faz Eu não tenho o costume De fazer muito este bloco Mas pelo que eu me lembro Pelo que eu me lembro É assim que ele é feito Bom Para fazer estas marcações Como eu falei Basta vocês estarem Tendo que conseguem fazer É muito simples Bom Com os tijolos De pedra Talhados Vocês vão colocar um aqui Vou começar aqui Pela parte de trás Ok? Este bloco Está aqui É da parte de trás Então estejam Atentos Se vocês forem construir Lembrem-se De que este Este é o bloco Da parte de trás Da construção Então venham Para um terreno Onde já tenham Previamente Já selecionado Ok? Já selecionado E vão meio que Aqui na parte de trás Ok? Não se esqueçam disso Que nós vamos construir Aqui da parte de trás Para a frente E não O oposto Não vamos construir Da frente para trás Fica mais fácil Fazer primeiro isto Bom Daqui Deste bloco Vocês vão fazer o seguinte Pula 3 Coloca mais um Lembrando É de trás Para a frente Ok? De trás Para a frente Porque eu estou A colocar os blocos Bom Daqui Pularam 3 Agora daqui Vocês vão pular 5 1 2 3 4 5 Coloca mais um bloco E novamente 3 1 2 3 Bem simples E bem fácil Não tem nada de complicado Agora vamos voltar Este primeiro bloco Que vocês colocaram Ok? Que é o primeiro bloco Que nós colocamos Na parte de trás Da casa E daqui Vamos começar a colocar Blocos Para este lado Na verdade Pode ser para qualquer um Dos lados Ok? Vocês vão ver Qual será a melhor Posição Qual será a melhor Direção Para colocar os blocos Se é para aqui Ou se seria para aqui Não tem problema Ok? Porque as marcações Deste lado Vão ser iguais A este Então não vai interferir Em nada Para o lado Que vocês vão colocar Estes blocos Neste caso Vou colocar para a direita Mas para vocês Colocarem para a esquerda Não tem nenhum problema Ok? Espera Bom Já temos um bloco aqui Tem que ter um total De 6 5 Só que sempre pulando De 3 em 3 Aqui foi 3 5 3 Aqui vai sendo Sempre de 3 Em 3 Ora temos um bloco Aqui 1 2 3 Mais 1 1 2 3 Mais 1 Tem que ter aqui Um total de 6 blocos Agora 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 Ok? Bem simples Agora deste lado Ok? Vamos colocar novamente De blocos Seguindo as mesmas Marcações Do outro lado Agora 3 4 5 Vão ver É só seguir As marcações E temos aqui Uma primeira base Já feita Bom Daqui Vocês fazem o seguinte Ok? Aqui ó Que já seria A parte da frente Ok? Já vamos começar aqui A fazer as marcações Da parte da frente Vocês irão pular 3 1 2 3 Coloca 1 1 2 3 Coloca 1 Ok? Aqui colocam apenas 2 1 2 3 Coloca 1 1 2 3 Coloca 1 Acabou por ter aqui 3 de espaço no meio Então vai ficar um retángulozinho Certinho 4 blocos aqui de lado E 6 blocos Tanto na frente Quanto atrás Só que agora aqui Vou fazer o seguinte Esta aqui a frente Como é esta aqui a frente Eu vou vir aqui Nestes 2 blocos No meio Esta ao lado da frente Vou vir nestes 2 blocos Aqui do meio Vou pular novamente 3 1 2 3 Coloca mais um bloco Ok? Aqui faço a mesma coisa Não é assim Não é assim Já temos aqui as marcações Já definidas Agora em cima De cada um Destes blocos Vocês vão colocar Um muro De tijolo De pedra Ok? Um muro De tijolo De pedra A parte da textura Ainda não é agora Ok? Ainda não é agora Até porque não Não existe bloco Talhado com musgo Ok? Muro com musgo Até tem E não tem problema Se vocês quiserem utilizar Mas ele não Utiliza Independentemente De vocês queiram Se queiram seguir A construção original Ou se querem fazer Com as adaptações Que eu vou fazer Ele não usou O bloco Bloco não O muro De pedregulho com musgo O muro de pedregulho Não O muro de tijolo Com musgo Ele não utilizou Esse musgo Está nos detalhes Aqui em baixo Estão a ver Bom Depois que vocês fizeram isto Vocês com o pedregulho Ainda não vão colocar textura Ok? Ainda não é para colocar textura Vocês vão vir aqui Vou haver colocado Um aqui Na diagonal E daqui Vocês vão meio que Contornar Aqui assim Desta forma Contornar pelo lado De dentro Estas marcações Que nós fizemos Ok? Vão contornar aqui Pelo lado De dentro Contornar aqui Contornar aqui E agora Vamos vir aqui Deste lado Ok? Vão contornar Até chegar Aqui Deixando Vão ver aqui Este corredorzinho Aqui vazio Esta parte da frente E aqui Vocês vão colocar Bloco Aqui ó Assim Ah Tem que colocar aqui E aqui também Então ver As marcações com o pedregulho Elas têm que ficar Assim Com isto Aqui feito O que é que vocês vão fazer agora? Vamos vir aqui ó Novamente aqui Pelo lado De dentro Coloca um aqui Na diagonal Para dentro E contorna Ok? E contorna Tudo Contorna Tudo Vai ser Uma linha Ok? Uma linha Aqui assim Em volta Só não vai ter Aqui ó Não vai ter ali Aquela partezinha Vamos chamar aqui Desta pequena entrada Então ver aqui ó Nesta partezinha Aqui não tem Mas vão ver Que tem que ter Este formato aqui Na verdade Agora que eu me lembrei Aqui não é pedregulho Ok? Aqui não é pedregulho Aqui é bloco Madeira de pinheiro mesmo Ok? Aqui é bloco De madeira de pinheiro Ok? É na verdade Aqui ó Assim só nestes três Que de facto É necessário Não na verdade não É assim É assim Está certo Está certo É assim mesmo Ok? Assim mesmo Aqui é bloco De Quer dizer bloco não Tábua de pinheiro De certa forma É bloco Estava a escrever aqui Loco Estava a escrever bloco Bom Esta primeira base Está feita Como é que ela é feita Agora a textura Agora sim Vai vir a parte da textura Vocês podem optar Por fazer ou não Essa textura Ela é feita com Musco Ok? É basicamente Ó Vocês vão colocando aqui Musco Eu vou fazer aqui As paredes Ok? Tudo com pedregulho Eu vou fazer uma base Uma primeira base Tudo com pedregulho E depois irei vir a parte Da textura E a parte da textura É simplesmente Colocar Musco Estou vendo Estas duas linhas De baixo Na de cima Não tem nada Ok? Ele não colocou Nenhum bloco De musco Na linha de cima Ok? Tudo o que vier Com o musco É da segunda linha Para baixo Ok? Nesse campo É isso que tem que ter Em mente Tanto aqui Nestas paredes De pedregulho Do lado de dentro Quanto nos detalhes Em tijolo Aqui em baixo Essa textura De musco Vocês fazem Se quiserem E da forma Que quiserem Só lembrando Que essas texturas É só Nas duas linhas De baixo Na linha de cima Esta aqui Que nós fizemos É tudo Bloco de pedregulho Normal Ok? Mas bem Como é que são feitas Agora essas paredes? Vamos começar Por colocar Mais uma linha Aqui em baixo Ok? Vamos contornar Aqui por baixo Ok? Quer dizer Por dentro Mas agora Aqui em baixo E vamos contornar Aqui Contornar aqui Por dentro Ok? Assim Vamos contornar Espera aí Tira 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 Assim Ok? Vamos deixar aqui Esta entrada Libra Ok? É basicamente O mesmo que nós fizemos Aqui em cima Só que em baixo Colocar aqui Assim Contorna aqui Contorna aqui Bom E com esta linha Basicamente aqui Esta linha de cima E a linha de baixo Colocadas Vocês vão fazer o seguinte Com a cerca Ok? Vocês vão vir aqui Com a cerca Vão colocar bem No bloco do meio Ok? Vocês vão se posicionar Vão olhar aqui De frente E vão colocar No bloco do meio Aqui onde tem 5 Vocês colocam 3 cercas Aqui no meio Ok? E no restante É uma Ok? Nestes campos As cercas vão ficar Assim Ok? Tem aqui apenas Um bloco de espaço Entre elas Mas é exatamente Esse o objetivo Ok? Porque assim Olhando daqui Vai ter aqui Uma parede de blocos Aqui contornada Deixa-me só colocar aqui Para vocês verem Vai ter aqui Uma parede de blocos Contornado E olhando daqui Vai ter também Uma parede de blocos Contornado Ok? Vamos agora Colocar o restante Ah lembrado É a cerca de pinheiro Esqueci de falar Vai ter aqui A cerca de pinheiro Vamos só contornar aqui Lembrado Aqui no lado 5 Tem 3 Aqui E Aqui Bom Esta parte aqui Estão a ver Onde tem os As tábuas de pedra As tábuas de pedra As tábuas de pinheiro Ah enfim Vocês vão colocar agora aqui Duas linhas com o pedregulho Ok? Colocar duas linhas com o pedregulho Aqui não tem cerca Ok? Aqui não tem cerca É tudo fechado Estão a ver? Esta parte aqui É completamente fechada E agora que nós colocamos As cercas Esperem que falta aqui uma Cerca Cerca Falta aqui uma Falta aqui deste lado também Coloca aqui E coloca aqui Agora é só colocar Pedregulho No restante Estão a ver? É eu aqui coloquei errado Aqui coloquei errado Coloca ali a cerca Vamos continuar Vamos continuar Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Assim Coloca aqui Aqui ó Vamos continuar Já temos Já temos esta base aqui Esta Este suporte É esqueceria a palavra correta Este suporte aqui Já está quase terminado Agora podemos dizer adeus ao pedregulho Nós não vamos mais utilizá-lo Vamos agora aqui pegar as tábuas de pinheiro Com as tábuas de pinheiro Meio que teria o mesmo Efeito Aqui na parte do teto Tanto aqui nas tábuas Quanto esta linha interna Aqui de pedregulho Ou esta linha interna Então também poderiam colocar Laje Ok? Não teria problema nenhum Mas o meio elfo Ele fez desta forma Ele usou tábuas mesmo Eu lembro que ele meio que entrou Nesta parte aqui de dentro Meio que para mostrar Que estaria vazia Eu não sei Eu não ouvi o áudio Eu deixei o vídeo sem som E apenas fui construindo Conforme ia vendo No vídeo Ok? Coloquei a minha playlist Do fundo E fui construindo Conforme eu via No vídeo Então eu não sei O que é que ele falou Mas enfim Eu lembro que ele entrou Ali para mostrar E de facto estava assim Tinha apenas dois blocos De altura Ele aqui usou bloco E na Laje Mas com Laje Iria ter o mesmo efeito Só aqui Vamos ver Só nestes três Vamos ver Aqui nestes três blocos Aí é que de facto Vocês iam precisar Colocar bloco Vamos ver Aqui nestes três de pinheiro E estes três de pinheiro É que de facto É necessário bloco Tudo o resto Poderia ser Laje Assim vocês gastam Apenas metade dos recursos Com esta primeira base Feita Vamos aqui Com esta primeira base Feita Vamos já fazer aqui Estes contornos aqui Com tijolo Para as escadas Bom O que eu fizer de um lado O que eu fizer de um lado Vocês vão fazer Do outro Ok? Porque é exatamente As mesmas marcações Aqui O tijolo É exatamente As mesmas marcações Bom Primeiro passo Vocês vão vir aqui Vou ver onde tem esta Esta linha de blocos De É blocos Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Bloco de pedra talhado E daqui Vocês vão colocar Três aqui De lado Vamos ver Vamos colocar mais três Para aqui Três para aqui Este muro Vocês trocam por bloco Este muro vocês trocam por bloco E coloca três E coloca três Até chegar Na mesma linha Vou ver aqui Dos dois lados Até chegar na mesma linha Do bloco de pedra talhados Com isto aqui feito Vocês vão colocar Mais um aqui E mais um aqui Estão a ver Basicamente uma parede De três por três Com um bloco no meio Opa não Não é aqui no meio Não é aqui no meio É aqui Estão a ver aqui Do lado De dentro Desculpa É aqui Ok O bloco Ele tem que ficar Aqui A ver um pouco mais próximo Deste bloco De tijolo talhado No meio É escada virada Para o lado De dentro Ok No meio É escada virada Para ali Vão ver Assim Agora Próximo passo Nesta diagonal Aqui Vão ver aqui Nesta diagonal Aqui Vocês vão colocar Três aqui E um aqui Ok Três e um Novamente a mesma coisa Deste lado Três e um Agora Na frente deste Um bloco Vocês vão colocar Dois E mais dois Na frente Não é verdade Três Ok Desculpa Dois E mais três Na frente Aqui a mesma coisa Na frente deste bloco Colocam dois E mais três Na frente Para terminar Vocês vão colocar Uma laje Aqui Vão colocar Uma laje Aqui Aqui vão colocar Dois Ok Aqui Vão colocar Dois E esta primeira base Também já está feita Agora Próximo passo Vocês vão fazer o seguinte Aqui com a cerca De pinheiro Vocês vão vir aqui Com a cerca de pinheiro Eu não tenho este bloco Vamos vir aqui Para ver Para vos mostrar melhor Onde aqui é Então vai ver Nesta parte aqui Eu vou vir neste bloco Aqui do tijolo Está aqui meio solto Colocam dois aqui E daqui do tijolo talhado Colocam mais duas cercas Desta forma Ok Vamos fazer a mesma coisa Aqui deste lado Que é Duas cercas aqui E duas cercas aqui Agora Com as tábuas de pinheiro Vocês vão vir aqui Colocar até chegar na escada Ok Vem aqui Colocam até chegar na escada Assim Com a de carvalho Aqui no meio Vocês colocam Meio que faltando Deixando aqui um dos passos Então vem meio que criando Aqui uma pequena Como é que eu posso dizer Que vai ser meio que uma pequena Uma pequena escada deitada Podemos dizer assim Enquanto pinheiro Fazem novamente Essa mesma coisa Ok Sempre deixando um de espaço Para cá Ok Nós colocamos isto Para podermos agora Colocar as marcações Com o tijolo aqui no meio Bom Esta marcação de tijolo Aqui no meio Que seria para fazer Aquele pequeno lagozinho Fonte da água Não sei Vocês vão fazer o seguinte Vão colocar uma escada Aqui no meio Que vai ser na escada Que vai vir a água E um bloco aqui De cada lado Agora Do lado destes blocos Aqui vão subir Uma linha Com o tijolo de pedra Ok De lado Deste lado baixo Até aqui cima Então vem que é para criar Este efeitozinho Aqui Agora Aqui atrás Vocês vão fechar Aqui também na linha de trás Com o tijolo Próximo passo Com isto aqui feito Outras vão colocar Um bloco de tijolo Aqui na frente Ok Um aqui na frente Dos dois lados Escada em cima Ok Agora estamos quase a terminar Bom Agora com isto aqui feito Vão ver Não tem este bloco de escada Flutuantes Outras vão colocar Um dois aqui do lado E um na frente Ok A mesma coisa deste lado Um dois do lado E um na frente Agora com a escada Colocam Uma aqui E uma aqui Ok Uma aqui E uma aqui Estão vendo assim Já estamos a criar Aquele Aquele formato Para terminar Vocês vão colocar Duas lajes na frente De cada escada Agora uma aqui Na diagonal De cada lado E três Aqui Então já temos aqui O espaço criado Agora é só tirar Esta parte aqui Tiramos esta primeira parte Agora Nós colocamos Mais uma linha De tijolo Aqui em baixo Ok Uma linha de tijolo Aqui em baixo Assim E aqui A textura É feita Com bloco De tijolo Aqui em baixo Ele colocou Bloco de tijolo Colocou também Aqui está Aqui ó Cascaio Colocou aqui Cascaio Ok E alguns blocos Acho que foi só um Que ele deixou Ok Foi só um Que ele Colocou Deixa-me só colocar aqui Já explico o que é Que eu quero dizer com ação Deixa-me só colocar aqui O gravel Vou colocar tudo Ok Vou colocar tudo Deixa-me só completar aqui Um pouco melhor Aqui a textura Estas partes aqui Meio que parecem Meio que flutuando Sem nada É por causa do Optifine Ok O Optifine Eu instalei o Optifine Para deixar as texturas Muitas conectadas E às vezes acontece isso Algum bloco Fica transparente Mas ele volta logo Bom Esse bloco Que eu queria falar Era o do musgo Ele colocou um bloco De musgo solto Aqui nessa textura Um bloco apenas Agora A única coisa Que nos está Falta a fazer É colocar aqui Água Ok Vamos encher isto Aqui de água Ok Vamos encher isto Aqui de água E colocamos uma água Aqui Nesta escada Agora se quiserem Isto aqui é Se quiserem Ele fez isso Mas não acho Que fica bem Seria chegar aqui E regar Por exemplo Colocar uma farinha doce Aqui e uma aqui Só que não fica Não fica tão bem assim Porque Como é que fica Meio poluído Cheio de Estão ver Não fica tão bem assim Não fica assim muito bem Eu não gostei Eu não colocaria Mas bom Vocês podem decidir Se querem colocar ou não Podem mirar Uma farinha doce Mais ou menos Aqui no meio E deixam assim Ok Com as ervas marinhas Que apareceram Agora Antes de encerrar O vídeo Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui em cima Colocar um muro de tijolo Aqui Um aqui Ok Agora vamos colocar Muro de tijolo Em cima De todas estas Estes blocos de tijolo Talhado Ok Estes blocos de tijolo Talhado Vamos colocar aqui Em cima de tudo Ok E para terminar Eu vou fazer algo Em off Já vos vou explicar Que não é complicado Ok Bom Primeira coisa Vocês já podem fazer Aqui com o seguinte Colocar Portão Aqui Já podem colocar Portão Aqui E no restato Nas laterais Basta vocês fazerem Este seguinte padrão Escada 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 Ok Laje no meio Laje no meio A mesma coisa Aqui também Ok Basicamente vão contornar Vou colocar aqui Assim Então basicamente Vão fazer isto Em toda A construção Ok Contornado Toda A construção Inclusive Aqui também Escada 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 Laje Laje Ok Aqui ó Escada 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 Laje Aqui Basicamente vão fazer isto aqui Em volta De toda a construção O restante Eu termino Em off Ok O restante Eu termino em off Vou só fazer este ladozinho aqui E o resto Basta vocês copiarem E basicamente replicarem Esse mesmo processo Em off Bom Primeira coisa Vocês vão colocar Uma tocha Em cima de cada burro Destes aqui de cima Só que eu acho que fica melhor Lampião Ok Está aqui a minha primeira Adaptação Ok Eu vou deixar aqui Com as tochas Da mesma forma Como ele deixou Mas na minha adaptação Eu vou colocar Lampião Vocês vão ver Qual dos efeitos Vocês gostam mais E decidem Qual preferem utilizar Eu acho que o lampião Fica mais bonito Ele é um pouquinho Mais caro Porque é preciso ferro Para o fazer Um pouquinho mais caro Mas deixa a construção Um pouquinho mais bonito É um detalhe decorativo Um pouco mais bonito Podemos dizer assim Vamos ver Deixa-me só Terminar de colocar aqui E vejam aqui Aqui também tem Aqui também tem E vejam aqui a diferença Aqui ó De tocha Para lampião Estão a ver Vejam aqui A diferença E decidam Qual os dois preferem Isto aqui São os detalhes Da construção original Ele utiliza o tocha Ok Mas se vocês preferirem Lampião Podem colocar E tem um último Aqui ó Estão a ver aqui Nesta subida Deixa-me vir aqui De longe Para vocês verem Estão a ver Neste bloco aqui Tem mais um Ok E onde eu coloquei Lampião Vocês podem decidir Se querem lampião Ou tocha Ok Vocês podem decidir Qual dos dois preferem Bom E os detalhes finais É simplesmente Chegar aqui E colocar Portão De pinheiro Contornado Tudo Ok O restante A ver aqui Assim ó O restante A ver Este lado Aqui Eu vou fazer Em off E voltamos Agora no próximo Vídeo Para continuar A construir Mas eu neste vídeo Vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado E Tchau Tchau